Fala aí galera, beleza? Pra quem não mevesse hoje eu estou começando mais um vídeo A gente já vai perdendo essa cara e essa voz de sono Que eu acordei com a sensação de ter sido atropelado, mano, tô todo moído Mas vamos lá, estou em Rio Quente, pessoal, próxima Caldas Nova, um lugar sensacional Já tive aqui alguns anos atrás e como eu vim fazer, resolver essas coisas em Goiás Falei, meu, vou tirar um lazer lá e hoje é meu aniversário, então aproveitei pra curtir o dia aqui Que lugar louco Eu vim aqui há seis anos atrás ali, ó, tá vendo? Togo água É do Hot Park E eu vou pra lá hoje Cresceu muito isso aqui, velho Há seis anos Aqui é a frente do hotel Galera, já deixa o like, se inscreve no canal Compartilha com os amigos, que eu esqueci de falar isso no outro vídeo, que eu tava muito cansado Vou descer, mostrar o hotel pra vocês E... Aqui seria uma cozinha Aqui seria uma cozinha Aqui a sala Banheiro Ali a ducha Ali a ducha E o quarto Vou pegar minha máscara aqui agora E... Descer pra tomar café Eu vou levar minha carteira Porque o café não tá incluído E ver se eles liberam a academia Porque parece que não pode treinar, tá ligado? Mas aí o cara falou, troca ideia que se fosse só você, eles deixam E meu, tipo... Eu vim nesse hotel há seis anos atrás Eu gostei muito Porque tipo, é um hotel simples, tá ligado? Mas... Custo-benefício muito bom As áreas frazeiras muito boas Vocês vão ver Mano, é barato a diária aqui Cento e pouco Pra duas pessoas, tá ligado? Ó Tem duas piscinas E elas são aquecidas Ali, ó É um bar É top, velho Foda que aqui é calor pra cacete As águas são tudo quentes, mano Eu não sei se é aquecido Ou é água natural Porque... A cidade se chama rio quente Justamente porque passa um rio Que a água é quente naturalmente O rio é top Aqui é o bar molhado Que é dentro da piscina Tem estacionamento dos dois lados Vem um ali atrás Sauna Se você quer uma hidromassagem Mas deve estar quebrada A segunda piscina E é isso A área da piscina é isso Vamos ver o rio Aí pro rio Você cruza o estacionamento aqui Se eu não me engano Faz tempo demais Que eu vim aqui, velho Seis anos Eu tô... Sinceramente Eu tô perdido Entrou ali Aqui achei Mano, e esse rio é sensacional, velho Olha que top aqui, mano Nossa, não dá pra dar uma relaxada monstra Bom dia Bom dia E por incrível que pareça O rio tem água quente, velho Ó A água é morna, mano É muito louco isso, velho É muito top isso, velho Da água ser quente E, mano Tô bravo pra cacete Que eu esqueci a tampinha da GoPro, velho Trouxe dois GoPro E não trouxe a tampa de nenhuma Aí, porque eu tenho que customizar o capacete A gente usa assim a tampinha, né, mano E eu fiquei de pegar e acabei esquecendo Aí eu não vou poder entrar na água com a GoPro Então eu vou ver se eu acho uma capinha com o celular Mas não sei se vai ouvir meu áudio, tá ligado Complicado Mas enfim, vamos lá Esse é o rio, pessoal Sensacional, velho Acorda ali e divide um hotel pro outro Mas esse hotel tem a área da queda ali, ó Vamos lá do outro lado Aqui, pessoal Uma quedinha d'água ali Eu vou pra escada aqui Nossa, mano Água é top, velho Morninha, morninha, morninha E aí, vale a pena ou não vale? Eu vou ficar um dia no Hot Park e um dia nesse rio aí Hoje, como é meu aniversário, eu vou entrar pagando mais barato lá Então vou tomar café e vou ver que horas vai abrir o parque E comprar também, porque eu não comprei o ingresso Estacionamento Ah, não posso esquecer de dizer o nome do hotel, né? IMG Hotel Em Rio Quente Pra mim é sensacional, mano Normalmente é fácil de ter o rio ali atrás O valor é bom Tá bem Só não tô incluindo mais café da manhã Mas aí você paga vinte e quantos reais pra incluir Devido a pandemia, o café da manhã é ali, ó Eu acho que é por causa da pandemia, né, mano? Porque tem as áreas Tem a área lá de café de almoçar gigantesca Fazendo café aqui, ó Café da manhã Vinte e três e noventa, o café Bom, isso daqui vai ser meu café Vou começar umas frutas Eu não posso comer de pão Pronto, tô de café tomado Agora eu vou ver se eles liberam pra dar uma treinada ali na academia Acho que não vai liberar, não E aí eu vou comprar o ingresso e subir pro parque, mano Trocar a bateria dessa câmera também Que é a desde ontem, tá? Com vinte por cento Ver se eu comprar a capinha do celular, mano Pra mim filmar descendo lá os Tobolágua lá Fazer um videozinho mais legal pra vocês, né? Se não, não sei Só quando eu estiver parado fazendo alguma coisa mais leve Partiu, pai Gastei quatrocentos conto, mano Comprei ingresso, guarda-volumes Um mergulho E tirolesa Bora lá Bora lá E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.